Isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jovens PDC, esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, que quer crescer, se desenvolver tanto na fé, nas questões da fé em Jesus, mas também na vida natural, como isso é importante até que cheguemos à maturidade. Nós sempre trazemos aqui convidados inteligentes, pessoas que tem muito a acrescentar na nossa vida e hoje não é diferente. Eu queria só te convidar, você que tem assistido, escutado esses podcasts, se tem abençoado a tua vida, tem edificado a tua vida, compartilha com alguém, envia para algum amigo, para os contatos, que certamente se está abençoando a tua vida, vai abençoar a vida de mais alguém. Hoje aqui, comigo, convidado super especial, ele que é deputado federal, candidato à reeleição, cientista, político, jornalista e com certeza muitos outros predicados que nós vamos descobrir agora nessa conversa, Marcel Van Hatten. Falei certo? Falou, falou certinho. Pelo menos da forma como se diria em português. Sim. É holandês? É holandês. Legal. É holandês. É um pouquinho diferente, não sei se eu devo assustar quem nos assiste, mas a satisfação está aqui contigo. Em holandês ficaria Van Hatten, que o V tem som de F, assim como no alemão, também em holandês. Sim, que bacana, que bacana. Seja bem-vindo, uma alegria te receber aqui. Eu te acompanho meio de longe, claro, te vejo volta e meia aí nas mídias, vejo entrevistas suas e tem sido bem interessante e importante o papel que tens feito com a forma como tens representado ali dentro da política. Então, é uma pergunta que eu te faço para a gente iniciar nosso papo. claro, fica à vontade também, mas você é jovem. Como que começou essa questão da política na sua vida? O que te chamou a atenção? O que te fez, então, para a política? Boa pergunta. Bom, pastor Felipe. Eu, Felipe, como me autorizou mais cedo. Primeiro, parabéns também pelo teu trabalho. Eu te agradeço pelas menções do meu trabalho que estou fazendo em Brasília, mas eu considero o meu trabalho só uma consequência do trabalho que as pessoas fazem nas bases, que é muito mais importante. Sabe estar direto com as pessoas. Como em Brasília, eu sou representante de muitas pessoas que fazem a diferença nas suas comunidades. Eu costumo ver o meu papel, tanto é que estou aqui também a convite ou por intermédio da Laura Ferraz, que é candidata à eleição de deputada estadual, já concorreu na vez passada também, aqui de Viamão, e é uma líder que tem trabalhado bastante também para divulgar as nossas ideias. Então, o teu trabalho nos podcasts que você faz, o teu envolvimento com a comunidade, para mim, esse é o mais importante, aquilo que se faz na base e por extensão, depois, por consequência, como representante na Câmara dos Deputados, eu tento valorizar também isso que é feito na ponta, porque sem isso não tem possibilidade de melhora na vida em sociedade. E o meu interesse por política surgiu muito cedo. Eu, na verdade, antes de ser filiado a um partido político, que é uma obrigação hoje no Brasil, infelizmente, entendo eu, não se pode concorrer sem ser filiado a partido, não existe candidatura independente no Brasil, vários países permitem isso, então a pessoa não precisa se vincular a um partido para isso, para concorrer. No Brasil é preciso se filiar, mas antes de eu me filiar a um partido político, o primeiro envolvimento mesmo com representação foi no Grêmio Estudantil do Colégio Pio XII em Novo Hamburgo, como vice-presidente no Ensino Médio. Até foi bastante tardio, porque tem gente que começa lá no Fundamental já, mas na minha escola, no 10 de setembro, que era escola pública em dois irmãos, não tinha, na época pelo menos, Grêmio Estudantil, então depois vinha a ser vice-presidente do Grêmio Estudantil em Novo Hamburgo. Mas o envolvimento com política mesmo, ele se deu porque, em dois irmãos, eu era repórter de um jornal, do Jornal da Cidade, existe até hoje, o Jornal Diário, uma cidade de 30 mil habitantes, então já é algo bem peculiar de dois irmãos, muitos leitores, não é uma cidade tão pequena, tem ainda um jornal que sai de segunda a sexta, todos os dias, eu, aliás, primeiro fui entregador daquele jornal, depois fui repórter do jornal e eu cobri as sessões da Câmara de Vereadores, e lá eu podia perceber, assim, o trabalho que os vereadores faziam e me dar conta que eu poderia, eventualmente, também me candidatar e representar a comunidade da cidade de dois irmãos que entendesse que eu era um candidato qualificado para isso, mesmo sendo bastante jovem, com 18 anos, até para representar certos valores que eu acho que, na política, ainda são muito escassos, e na época eram mais ainda. Meus pais são empreendedores, meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, eu vi, assim, os problemas que eles tinham como profissionais liberais, empreendedores, meu pai tinha uma pequena consultora, depois acabou fechando, por causa de leis trabalhistas injustas, por causa de impostos que são altos demais, falta de pagamento do poder público, meu pai foi a maior felicidade e, provavelmente, a maior tristeza da vida profissional dele foi ter pego uma grande obra pública, ele achou que ali ele ia, não, ele começou a fazer e começou a alavancar, eu era pequeno, ele teve que entrar na justiça para conseguir receber os valores, só recebeu faz dois, três anos atrás as últimas parcelas dos pagamentos, porque a justiça deu ganho de causa. Mas imagina para uma empresa pequena, uma cidade pequena, uma obra que poderia ser assim, o sucesso da empresa se transformou numa dificuldade para a vida dele e, assim, eu pude ver o quanto a iniciativa privada sofre nas mãos de maus administradores, de maus políticos. E, também, naquela época, quando eu me filhei, na época era ao Progressistas, que lá na cidade é o partido que tem a maior parte de empreendedores, pessoas que administraram bem o município ao longo da história de Dois Irmãos, que não é tão grande, o município foi emancipado em 1959. Também outro motivo para eu ter me filiado, então, e concorrido a vereador foi que, justamente naquela época, nós estávamos no início do primeiro mandado do Lula. O PT tinha chegado à presidência pela primeira vez no Brasil e eu estava já muito preocupado, porque eu lia muitos textos, meu pai me incentivava a fazer leitura de textos políticos, sobre o quanto a ideologia do PT, a ideologia marxista, ela vai corrompendo a sociedade com essa divisão, com esse conflito de classes. Eu, que sou uma pessoa de formação religiosa luterana também, a gente sabe que o marxismo tem toda essa rivalidade com a igreja. Eu ia te perguntar sobre isso, porque nós vemos alguns, seja autores, pastores e até lideranças políticas também, que têm alguma ligação com a igreja, são cristãos, alertando sobre esse tipo de ideologia, falam muito sobre a esquerda. Só para esclarecer bem, eu acho que isso é importante, porque talvez algum desavisado, enfim, e a minha ideia também é a gente, de alguma forma, abranger um pouco mais esse assunto, trazer aos jovens, eu trabalho com jovens aqui na igreja, então eu quero que os jovens saibam disso, tenham bons autores para ler. Por que que se alerta sobre esse tipo de ideologia? O que que na tua visão é, vamos supor, o mais perigoso desse tipo de ideologia de esquerda e etc., mais progressista, enfim? Vamos lá, é ótima pergunta e que bom que, na minha história, é bom a gente ir conversando que a gente vai entendendo também os passos que a gente dá na vida, porque muitas coisas a gente vai fazendo, claro, sempre guiado por Deus, pedindo para nos iluminar no caminho e a gente vai entendendo depois exatamente o que foi que levou a gente a tomar aquelas decisões. E uma parte da história está até no livro que eu deixei com você, Política é Coisa do Diabo, que é uma pergunta, não é uma afirmação. Está aqui o livro, está aqui o presente, vê se aqui é meu, presente. Isso é teu, mas quem quiser está à disposição ali, a Editora Concórdia. Sim, sim. Na internet tem a venda. O título é provocativo. Provocativo, porque tem muita gente na igreja que acha que política é coisa do diabo. Então, assim, antes de entrar na questão da ideologia marxista, acho que é importante a gente dizer. Mas tem diretamente a ver com a questão de partidos políticos e poder. Eu frequento há algum tempo um instituto chamado Acton nos Estados Unidos, e ele trata de defesa do empreendedorismo, da livre iniciativa, da meritocracia, com fundamentos nos valores bíblicos e cristãos. E se chama Lord Acton porque é inspirado justamente no Lord Acton, que era um líder religioso católico. E ele dizia que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, a primeira coisa que eu quero distinguir antes de entrar no marxismo é, como cristãos, todos nós, e como cidadãos também, nós temos que ter uma desconfiança em relação ao poder. Porque o poder tende a corromper, de fato, as pessoas. Se não tiver transparência, não tiver instrumentos de fiscalização, etc., nós sabemos. Quem é cristão sabe melhor, talvez, do que outras pessoas que o homem é perverso por natureza, desde que caiu em tentação, assim nos conta a Bíblia, no Jardim do Éden, o homem tem o pecado dentro do coração e ele precisa trabalhar diariamente contra isso. Nós não somos da teoria russoniana, do bom selvagem, não, o homem é bom, é a sociedade que faz ele mal. Não, nós entendemos que nós todos somos pecadores e nós precisamos constantemente levar isso a Deus e buscar o arrependimento dos nossos pecados. E, portanto, estamos sujeitos a tudo que é de ruim, de influência e das tentações do mundo. E na política, assim como em outros lugares da sociedade, mas na política pode ser especialmente perverso porque você tem mais condições de galgar posse de poder com menos transparência. Em empresas também tem gente com mais poder sobre outros, a gente vê naquela história, quer conhecer a pessoa, depoderar ela. Então, assim, primeiro separando, pode ter gente que é abusiva no poder na direita, pode ter na esquerda, pode ter de tudo. Gente que engana, que diz que é defensora de valores cristãos e chega lá e não é. Para receber votos. Para receber votos. E a gente, lamentavelmente, tem vários exemplos, que eu não preciso dar pessoalmente aqui, mas a gente vê isso no dia a dia em Brasília. Agora, entrando na ideologia marxista, por que eu entendo que ela precisa ter uma atenção especial? Bom, Marx mesmo dizia nos seus escritos que a religião é o ópio do povo, ou seja, é a forma de embriagar o povo com algo que é irracional, uma visão completamente antibíblica. E o marxismo, o comunismo, o socialismo, os derivados do marxismo, onde quer que se instalaram sob a forma de governo, perseguiram a religião. Você vê, a Coreia do Norte não pode ter. O país mais fechado do mundo não pode ter igreja cristã. Ah, eles fazem lá a propaganda deles, botam uma igrejinha católica, eu vi um documentário, porque eles não deixam nem você levar a própria Câmara, você faz lá, né? Uma igreja meio estatal, assim. É, fake, o negócio entra lá, porque na verdade a religião deles é a religião justa que eles chamam marxista, né? Que é um livrinho lá criado pelo próprio ditador. A União Soviética teve perseguição dos cristãos, todas essas, e ditaduras em geral perseguem, nazismo perseguiu, fascismo perseguiu, enfim. E o comunismo em particular, nesse ponto, os outros também, mas o comunismo em virtude de onde vem a ideologia marxista, que é uma ideologia de conflito, né? Uma ideologia que vive da divisão das pessoas, começou com divisão econômica, de classes, né? Esse é o que diz o livro do Marx, né? Entre proletários e os donos do capital, né? Mas que com o tempo, olha só que interessante, que curioso, com a evolução da economia, a gente sabe que não é mais todo mundo que tem um patrão naqueles moldes antigos, não é mais aquele sistema industrial do século XIX, mesmo início do século XX. Nós temos relações de trabalho muito mais fluidas, tem muita gente que é patrão de si mesmo. Então, como essa teoria marxista de então já não se aplica tanto pros dias de hoje, o que que os marxistas ou socialistas, os comunistas passaram a fazer pra continuar dividindo pra conquistar a sociedade? Passaram a fazer a ideologia de gênero, a ideologia das raças, né? Ou se é preto ou se é branco, ou da tal da orientação sexual, né? Ou se você botando gays contra héteros e assim por diante. Então, essa evolução da teoria marxista só demonstra que o marxismo, ele vem pra semear discórdia e conflito. Eu não tô dizendo que não há conflitos na sociedade. Pelo contrário, tem conflitos, tem desigualdade, tem tudo isso e tem muitas coisas que a gente precisa realmente combater. Claro, as desigualdades que não são aquelas consequências de coisas positivas, do mérito, etc. Porque realmente, nós dois somos desiguais, se todo mundo fosse igual não teria graça o mundo, né? Agora, se nós formos olhar para o que o marxismo defende em relação à teoria da divisão, é muito diferente de divisão das pessoas, de colocar umas contra as outras, é muito diferente no ensinamento bíblico de amar-nos uns aos outros, né? De sermos fiéis a Cristo, fiéis à palavra e buscar sempre amar e se recebermos um tapa darmos a outra face, não é isso? Não é fácil para quem está na política, sinceramente, muitas vezes é muito difícil. Mas é isso que normalmente a gente precisa praticar para demonstrar como cristão a nossa postura diferenciada em relação não só a quem é marxista, mas também a quem tem outras formas de pensar que são abusivas. Sim. Uma coisa que eu acho interessante na defesa da ideologia mais à esquerda, e talvez eu acho que é isso que gera algum tipo de conflito nos cristãos, é o seguinte, é aquele tipo de pauta assim, não, mas nós defendemos os mais pobres, e Cristo fez isso. A questão de uma justiça social, até ouvi alguém falando, eu não lembro, esses dias, mas justiça é justiça, ela é social, ela é tudo, ela é justiça, né? Mas aí se usa esse tipo de termo, né? Tem uma questão da linguagem que é usada, né? Então a justiça social, os mais pobres, isso e aquilo, mas só um pouquinho, a impressão que dá é que eles se apropriam de pautas, de figuras de linguagem, não sei como a gente pode chamar, e isso causa, de certa forma, alguma confusão no meio dos cristãos. Eu percebo isso, que os cristãos, eles ficam, tá, mas espera aí, mas eles realmente, eles estão pensando nos pobres e tal. Então acho que tem essa questão. Como que a gente pode, de alguma forma, deixar isso mais claro para os cristãos, bíblicamente, né, o nosso posicionamento, de forma, como cidadãos, eu escutava esses dias, vi esses dias, há tempos atrás, um documentário de um negro americano que era republicano e por causa disso, pô, execraram ele, como você, negro, é republicano? E ele disse que uma das coisas que fez ele votar no Partido Republicano foi quando, na igreja, um amigo dele disse, tá, mas olha só, Jesus disse para nós cuidarmos dos pobres? Sim, mas ele disse para você? Ou ele disse para você pegar o teu dinheiro e dar para o Estado cuidar dos pobres, né? E daí ele pensou, é verdade, é tipo, isso é algo individual, o Senhor me ensina, né, claro, e eu acho que é isso que causa, não sei se na tua visão é isso que pode acontecer na igreja, porque eu percebo irmãos que têm essa ideia de, poxa, mas eles cuidam, falam pelo menos, né, se cuidam ou não é outra coisa, mas falam. Tem várias, é muito interessante a tua pergunta, a resposta é um pouco mais complexa do que eu gostaria, porque se não fosse tão complexo, a gente já teria resolvido o problema, né, principalmente na área da comunicação. Talvez começar com o fato que o diabo é o pai da mentira, né, então, e de boas intenções, mas como se diz também, o inferno está cheio, né, no adagio popular. Então, a gente precisa lembrar que nem sempre uma história bonita, ela tem um final, né, com início bom, ela tem um final feliz, né, várias das boas intenções que eu vejo lá na Câmara dos Deputados, e boas intenções genuínas, eu não estou dizendo que o deputado que protocolou um projeto de lei, ele está pensando que vai dar aquela consequência ruim lá adiante, não. E às vezes mesmo que você explique, olha, não vai dar certo isso aí, ele insiste que ele acha, é uma visão meio idealista da coisa e não realista de como as coisas de fato funcionam. Então, assim, Jesus não era de direita ou de esquerda, até eu não gosto de colocar Jesus no meio dessa história, Jesus estava ali, a igreja está aqui para salvar as almas dos seus filhos, né. Eu não gosto de misturar as coisas nesse sentido, e o livro trata bastante desse assunto, né. Isso não quer dizer que o cristão não deva participar da política, muito menos que o cristão estando na política não tenha que dar bom testemunho, isso é completamente outra história. É um tema um pouco mais complexo, não vou entrar nele agora, talvez mais adiante a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas voltando quanto à questão das boas intenções e de cuidar dos pobres, etc., é muito boa essa reflexão que foi feita, né, porque assim, tem muita gente que, na melhor das boas intenções e preocupada com mil outras coisas na vida, acha, não, tem que ajudar os pobres, o Estado está aí para isso. O problema é que se a gente for ver o custo que o Estado gera para a sociedade para ajudar os pobres, ele quase sempre, se não sempre, é mais alto do que o custo de um trabalho voluntário que uma igreja faz e a eficácia desse trabalho que a igreja faz. Vou dar um exemplo, e aí às vezes tem inclusive igrejas que participam de uma forma um pouco equivocada desse auxílio aos mais pobres e necessitados. Na caridade, por exemplo, é importante ter caridade com quem não tem nada. Várias igrejas têm abrigos para quem é mais miserável, para quem não tem onde morar, etc. Tão importante quanto essa caridade é tentar entender o problema dessas pessoas. Tem um livro de um pastor, também teólogo, chamado Iago Martins, talvez você conheça, que é muito bom, eu li, ele é excelente, chamado A Máfia dos Mendigos. Ele morou na rua durante um ano e ele passou um ano na rua com mendigos, com pessoas desprovidas de teto. E ele diz ali naquele livro que, infelizmente, as políticas públicas no Brasil, por parte dos governos e às vezes com parceria também de entidades sociais que não estão atentas para os resultados dessas políticas públicas, elas visam a dar teto, mas não tentar evitar que mais pessoas vão para a rua. E às vezes o funcionário público que está lá, e aí também sem a má intenção, mas ele vive daquilo, é o emprego dele, para justificar a permanência dele no poder público, ele não tem incentivos para fazer com que essa pessoa saia da rua. Não tem um programa de progressão na carreira para daqui a pouco esse cara que cuida lá da área de assistência social de quem está na rua, se conseguir tirar tantas pessoas da rua, passar para exercer outro cargo dentro do governo. Não, o que a gente vê é o contrário. Não, que absurdo, aumentando o número de pessoas na rua, vamos contratar mais gente no governo para estar mais gente cuidando disso. É que nem os auxílios, eu sempre sou muito crítico a essa história de, ah, vamos zerar a filha dos auxílios, botar mais um milhão, dois milhões de pessoas para dentro. Não, a gente tem que estar focando em tirar essas pessoas do auxílio e permitir que elas entrem no emprego, que elas possam ter um trabalho produtivo, que elas sejam independentes e não dependentes do Estado. Então, assim, por isso que eu disse, a resposta é um pouco complexa, um pouco comprida, mas ela volta àquela questão toda de boas intenções não são suficientes. É preciso focar nas consequências. E nós, como cristãos, é claro que nós temos que ter um sentimento de caridade, ajudar aquelas pessoas, isso é mandamento bíblico também, que são mais necessitados que a gente, quem tem fome, dar de comer. Mas isso significa ir além de quem tem fome material, ter fome também espiritual, ter fome mental, a gente precisa lembrar disso tudo. E a gente não pode ficar terceirizando isso para o governo. Esse é um grande problema, achar que o governo vai resolver esse problema. Não, ou nós mesmos nos apropriamos disso, ou, lamentavelmente, como a gente vê, via de regra acontecer, o governo acaba piorando a situação e não melhorando. Sim, é bem interessante, bem interessante. A ideia de ser temas um pouco mais complexos, eu estou aproveitando o convidado que entende bem e pode nos ajudar nisso, porque realmente é um assunto que eu gosto de política, mas gosto sim, sou aquela pessoa entusiasta, mas não sou profundo no tema. Mas eu percebo no meio dos jovens também uma certa algeriza, assim, a política, não é só no meio dos jovens, é dentro da igreja principalmente, estou falando, mas no meio do povo cristão, quando a gente fala, e eu posso fazer esse termômetro pela vida da igreja, como pastor, sou um pastor auxiliar aqui, mas nas reuniões com os irmãos, obreiros, que são aqueles que trabalham na igreja e também com a igreja, quando a gente cita política, ou a gente diz que vai trazer um pré-candidato, alguém para falar, para explicar alguma coisa, você percebe na hora a mudança do semblante das pessoas, percebe, ah, mas vamos misturar isso, aquilo, aquilo com o outro. E, assim, na tua visão, por que você acha que, tanto na igreja como, acho que falando de Brasil, acho que não é algo só do Brasil, mas vamos falando de Brasil, por que as pessoas têm essa algeriza, assim, a política, na tua visão? Olha, ótima pergunta. Até encaixando com a pergunta anterior, para tentar resumir aquela complexidade toda, eu faço a pergunta para quem está nos assistindo, o que é mais fácil, a pessoa ajudar diretamente ou terceirizar e dizer, alguém ou outro ajuda por mim, o estado que se vire, eu vou votar em quem vai resolver o problema. E o que é mais fácil quem está na outra ponta, receber um auxílio sem precisar trabalhar ou ter que dar duro de de manhã cedo até de noite para ter um salário, ainda que seja maior, do que o auxílio, que realmente é um valor muito pequeno. Então, baseado nisso, a gente vê que as pessoas, elas defendem muito o estado para resolver esses problemas também, por uma questão de terceirizar, às vezes, eu repito, na melhor das intenções ou porque também nem tem tempo nem de pensar, porque está trabalhando o dia todo, está fazendo mil coisas, não tem tempo para ser voluntário, o estado já tira muito o imposto da pessoa, sobra pouco no fim do dia também para gastar com aquilo que gostaria. Então, tem essa fé no estado. Interessante. O Franklin Ferreira, inclusive, fala sobre isso, sobre a questão de idolatria do estado, ele tem um livro muito interessante sobre isso. Sim. E o Bruno Garchag, que é um filósofo, ele tem outro livro cujo título é Pare de Acreditar no Governo, e ele diz assim, por que que, eu não lembro exatamente o subtítulo, mas é algo do tipo assim, por que o brasileiro ama o estado e odeia os políticos? Não é curioso? Então, assim, você vai chamar um político para vir aqui e o cara não quer falar com o político, não, tem nojinho. E, por muitos motivos justos, olha o que a gente vê na notícia, página de política podia ser polícia, de tanto descaminho, desvio, corrupção que a gente vê ali. Agora, não quer ouvir um político, não quer conversar com um político, mesmo que seja para xingar, para criticar, ofender não, mas para sugerir, elogiar, o que for. Mas, na hora de buscar uma solução, não, quem tem que resolver é o político. Aí, como é que você quer, com esse distanciamento em política e sociedade, que o político faça a coisa que ele precisa fazer mesmo? Sim. Às vezes, até o distanciamento prejudica. Agora, o que eu estou vendo, assim, Felipe, de 10 anos para cá, um pouco menos, mas desde as manifestações de junho de 2013, é um interesse muito maior da sociedade com política, muito maior. Assim, eu comecei, como eu relatei antes, como candidato a vereador em 2004. Fui para a Holanda estudar em 2011, passei lá um ano fazendo uma universidade de ciência política, comecei um segundo em jornalismo na Dinamarca, eu tinha desistido da política, já tinha concorrido duas vezes o deputado estadual, não tinha sido eleito, não queria mais voltar, eu estava realmente estudando lá para ter uma carreira profissional, abrir uma empresa de consultoria, e lá com as manifestações de junho de 2013, eu voltei de férias para o Brasil e dei a sorte ou o azar de ser convencido por amigos a retornar à política naquela época e fazer uma contribuição pessoal de novo a esse meio. E desde então, por isso que eu falo de cadeira, eu vejo um envolvimento muito maior da sociedade civil com política. O que aconteceu? Muita gente se omitiu até então, achava que não era com você que estava assistindo, apesar de estar pagando a conta. E em 2013 veio aquela revolta toda, puxa vida, o Brasil que está com a segurança ruim, educação ruim, saúde, não vou nem dizer ruim, péssima, está pagando 12 estádios de Copa do Mundo em 2014, lembra disso? Sim, sim. Então, aí o pessoal começou a ficar indignado, foi para as ruas, porque primeiro foi um grupo radical de esquerda para as ruas em São Paulo para dizer, ah, nós somos contra o aumento de 20 centavos do ônibus. Sim. Aí depois o povo começou em todo o Brasil e por meio das redes sociais, que ajudaram muito essa comunicação, quebrou o monopólio da comunicação, o oligopólio da comunicação dos grandes meios, como você quebra com o teu podcast, e começou a se organizar e para as ruas dizendo, não, não é só pelos 20 centavos, é por muito mais do que isso, é por toda essa incompetência, corrupção, esse ponto é que nós, como sociedade, deixamos chegar pela nossa omissão. E hoje eu vou num evento político, ou num evento de apresentação como candidato, tem lá 50 pessoas, 60 pessoas, às vezes tem 200 pessoas, todas, pergunto para elas, quantos de vocês estariam numa reunião ouvindo um deputado federal que é candidato à reeleição, ou se eu tenho um candidato junto comigo, em Casa Laura, às vezes é comigo lá, candidato a deputado estadual, quantos de vocês estariam há 10 anos atrás numa reunião política ouvindo ideias para o Brasil ditas por um candidato a deputado ou por um deputado eleito? A maioria não levanta a mão, porque as pessoas não participavam. E se você se omite, se você não participa, só as mesmas opções dos políticos profissionais que vivem disso, ou dos políticos ideológicos que vivem também de levar adiante uma mensagem com a qual na maior parte das vezes a gente não concorda, acabam sendo eleitos. Então a gente precisou ocupar esse espaço e esse espaço vem sendo ocupado. Sim. Tu mencionaste uma coisa que eu achei interessante, o brasileiro, por exemplo, eu não sei se é só no Brasil, até pode me explicar melhor, muito provavelmente. Mas ele tem essa algeriza ao político, mas ama o Estado. Isso é por causa do sistema político que foi sendo moldado ao longo dos anos. Porque eu vejo, por exemplo, a própria mídia tradicional fala muito em democracia, 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 mas no final das contas, pelo menos eu posso estar errado, me corrija, por favor, mas parece que a gente vive muito mais na social democracia do que qualquer outra coisa, porque sempre o sistema político tem a ver com políticas sociais, assim, no sentido de ajuda, sempre e tal, e parece que o brasileiro sonha com esse messias, com o salvador, com a pessoa que vai resolver os problemas do Brasil, né? Exatamente. Uma pessoa, a gente coloca numa pessoa e esse cara vai resolver os problemas do Brasil. E o próprio sistema político já impede que isso mesmo que surgisse uma pessoa muito boa, inteligente, com as melhores intenções do mundo, ela nem conseguiria fazer isso, sozinha, né? Exato. Tu acha que é o sistema que faz isso, que ao longo dos anos que foi fazendo isso ou não? Tem várias coisas, perguntas estão ótimas, estão me fazendo refletir e responder ao mesmo tempo, entrevistador é bom. Vamos lá. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer sobre o assunto, o problema normalmente está nos outros, né? Então, assim, o nosso candidato é sempre bom, porque alguém, em alguém, a gente vota para deputado ou para senador, todo mundo vota. Sim. Então, quer dizer, se o Congresso Nacional é ruim, é responsabilidade do Congresso ou de quem votou no Congresso que está lá? E quem votou no deputado que está lá está satisfeito com o voto ou não está? Se não está satisfeito, por que vota de novo? Porque está reelegendo os mesmos que estão lá. Então, o problema está em mim ou está nos outros? Então, essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Importante. É importante a reflexão. Segundo, eu estou acompanhando suficientemente o candidato? Ele está realmente fazendo aquilo que ele se propôs a fazer? Ou estou sendo iludido mais quatro anos? Desculpa. Não estou acompanhando o que ele está fazendo e, por isso, estou errando todas as eleições? É outra coisa que a gente precisa se perguntar. Será que a gente está acompanhando o mandato do deputado em quem a gente votou? Terceira coisa que a gente precisa passar a prestar atenção quando a gente fala em eleição, em Congresso Nacional, é o sistema ou somos nós? Claro que o poder corrompe, como eu disse no início da entrevista, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas o que nós estamos fazendo como sociedade para evitar que tenha tanto desvio, tanta corrupção, não só na política, mas também nos nossos exemplos próprios. Porque, de novo, é fácil apontar para os outros, mas a gente também tem uma cultura no Brasil de jeitinho, de não sei o quê. Então, o Congresso Nacional nada mais é do que reflexo do que é a nossa sociedade. É um reflexo piorado? Eu acredito que sim. Eu não vou dizer que o Congresso é exatamente como a sociedade é. Não, porque nós temos os nossos defeitos, mas, como eu disse, quanto mais poder você dá para uma pessoa e menos transparência e fiscalização tem sobre o que ela faz, infelizmente, maior a tendência dela de fazer coisa errada. Mas, ainda assim, o antídoto, o remédio para isso está onde? Está no voto, está na nossa participação política, está no nosso engajamento, está em a gente acompanhar. Então, não adianta a gente terceirizar a coisa, não, agora elegi, quatro anos está lá, ele que resolve os problemas e não acompanhar. Tem outras coisas que, para melhorar, seriam muito importantes no sistema. Aí, tratando realmente de sistema político, sistema eleitoral. Eu entendo, por exemplo, que nós deveríamos ter voto distrital. Porque hoje um candidato, como o caso de Viamão, aqui a Laura, ela pode fazer voto lá em Bagé, lá em São Borde, lá em Uruguaiano. Provavelmente não vai receber algum voto lá da fronteira. Assim, ela vai representar essas pessoas pelas ideias que ela defende. Agora, ela está distante. Quantos quilômetros? 600 quilômetros, 700 quilômetros daquele eleitor. Como ele consegue acompanhar também? Voto distrital é diferente. Você pega, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, são 31 vagas para deputado federal. Você divide o estado em 31 regiões de semelhante número de população e cada uma delas elege o seu representante, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra. Tem mais proximidade do cidadão com eleito e a maioria lembra quem votou. Que hoje a tragédia é, 80% do eleitor não lembra quem votou para deputado federal. E um segundo ponto que eu acho muito importante, que é polêmico, muita gente, assim, a primeira vista discorda, mas eu vou tentar explicar e ver se concordam comigo. Eu acho que nós temos poucos partidos políticos no Brasil. Eu acho que a gente tem muitos partidos políticos em Brasília, lá na Câmara, fazendo negociata. Mas para uma federação, ou seja, que tem inclusive municípios como unidade federada, nós não podermos abrir um partido político num município para uma pessoa ser candidata a vereador, desincentiva pessoas que têm vocação para a política de entrar num partido porque ela olha para as lideranças nacionais e aí tem que se escolher se vai se filiar no partido do Maluf, do Jader Barbalho, do Renan Calheiros, do Lula, vai ter que escolher um partido que tem uma... Ela não pode começar de baixo para cima. Se for abrir um partido político no Brasil, é preciso recolher 500 mil assinaturas. E no mínimo nove estados com 0,1% dos eleitores concordando com as assinaturas. E no máximo dois anos, e essas assinaturas todas têm que ser de pessoas não filiadas a partido político. O que aconteceu? Os outros partidos cartelizaram o sistema. Para eles terem acesso ao fundo partidário eleitoral, o único partido que não usa é o novo. para só eles terem acesso a esse dinheiro e não dividir com os outros. Então, é enganosa a ideia de que nós temos poucos... Eu nem sei dizer quantos partidos tem nos Estados Unidos. Deve ter cinco, dez mil partidos políticos lá. Você pode começar no município. Por causa do sistema distrital, obviamente, acaba consolidando em um partido de direito e um de esquerda. Mas tem independente, tem gente de outros partidos que se elegem. No Brasil isso não é possível. Então, eu acho que o que daria muita liberdade para o cidadão concorrer e participar da política seria o maior liberdade e melhoraria, voltando à tua pergunta, a qualidade da nossa representação, porque nós teríamos mais líderes engajados querendo entrar na política. Porque com os partidos que nós temos hoje, sem nem fazer proselitismo a favor do meu próprio, é muito difícil a pessoa se sentir motivada a participar da política. Até porque eles nem representam ideias mais. É quase só negociar que a gente vê nos partidos políticos de hoje. É verdade, isso é verdade. A gente quase não ouve eles trazendo ideias, e ideias novas também, ou antigas que sejam boas também. Olha o horário eleitoral gratuito, que para mim é o maior disseminador de fake news. Político gosta de falar de fake news, os outros, mas olha lá. Palavra do momento. Pega um cara, não vou citar os partidos, pega o partido A, do partido B ou do partido C. Você vai pegar os candidatos e diz as mesmas coisas, a favor de segurança, saúde e educação. Outro vai falar talvez na ordem inversa, a favor de saúde, educação e segurança. Então, é assim, vazio. Como você vai fazer isso? Qual é a tua ideia para a sociedade? Você vai querer menos imposto ou mais imposto? Você vai buscar mais assistência social ou menos assistência social? Não tem. Então, é preciso romper com esse ciclo, mas é algo muito demorado. Então, o que eu estimulo? Claro, nós temos o nosso partido que tem uma visão muito clara do que é, mas quem se filia a outros partidos, eu sempre estimulo, crie um movimento interno que diga alguma coisa para a sociedade, que seja um diferencial, até para não ficar aquele negócio personalista, sabe? Ah, eu sou o cara que vai resolver seus problemas. E aí eu concluo essa minha intervenção sobre os políticos, sobre a pessoa votar esperando uma coisa dos políticos, um messias, como você falou. Tem um economista americano, chama Thomas Sowell, um economista negro, inclusive. Ele é contra as cotas, gosto de dizer isso. Eu também sou contra as cotas, mas por ser branco, muita gente não quer nem ouvir eu falar, já é um preconceito reverso, não posso nem falar, mas esse economista negro chamado Thomas Sowell, e aqui nada tem a ver com a cor da pele dele, ele diz o seguinte, que quando as pessoas pedem o impossível para os políticos, só os mais mentirosos se elegem. É isso. Se você vai pedir uma coisa que o político não pode cumprir, ele vai ter que mentir para você, dizendo que vai cumprir, você vai dizer, ah, beleza, vai fazer, ótimo, voto nele e daí? Ele não pode cumprir aquilo, mas você votou. Bah, interessante. Bah é de gaúcho aqui, bem gaúcho. Bah é de gaúcho. Bem gaúcho. Mas interessante, é forte, na igreja a gente diz forte isso, é isso aí. Isso aí. Sabe que, uma pergunta agora bem assim, que vai ao conceito talvez da palavra, mas eu queria te ouvir explicar isso. O que é a política na prática? Não precisa ser assim, apesar de eu saber que tu poderia me dar essa explicação, mas assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é a política na vida prática? O que ela... Por que eu tenho que me interessar? Por que eu tenho que acompanhar o candidato? Por que eu tenho que saber em quem eu estou votando e depois fazer esse acompanhamento? O que ela é? Certo. Porque às vezes a gente fala da política, a gente pensa nos candidatos, a gente pensa nos cargos eletivos, etc. Mas na prática, o que isso realmente vai alterar a minha vida? Acho que entra um pouco em alguma coisa que tu já comentaste, mas, por exemplo, se eu não me envolvo, alguém vai escolher aquelas coisas. Então, o que ela é na prática para as pessoas e por que é tão importante? E aí eu vou só dar mais um ponto aqui. Por que um jovem cristão, porque esse é o meu público maior, por que um jovem cristão precisa se interessar, em primeiro lugar? E alguns que têm vocação, quem sabe, até se envolverem com a política, como é o teu caso, o caso da Laura. Por que isso é tão importante? Na prática, sim. Então, vamos começar pelo por que política importa. Polis vem do grego, e é a cidade. Tudo que tinha a ver com a cidade grega era tratada pela política. Mas política não é só no meio público. Política tem tudo. Política tem em casa, política tem na igreja, política tem em qualquer lugar. São as relações que se estabelecem entre as pessoas para gerar algum tipo de governança. Sem política não tem vida em sociedade. Sem política, sem organização dos trabalhos dentro da igreja, a gente não tem uma orientação para onde ir. As igrejas normalmente têm um presidente, tem alguém que representa a entidade, porque a sociedade, nesse caso, eclesiástica, a sociedade civil, a sociedade, qualquer que seja, precisa ter uma organização. Senão, nós viveríamos em anarquia. Anarquia não dá certo. Não existe isso. Tem uma pessoa, você até discorda de si mesmo às vezes, imagina quando tem duas, já começou o problema. Três, quatro, você precisa ter um jeito de organizar as coisas. Então, política é importante. Quando a gente foge de política, a gente foge da organização da vida em sociedade. Acho que essa é uma frase, talvez forte também, mas é mais ou menos isso. Importante. A gente, quando foge da política, a gente foge da organização da vida em sociedade. A gente lava as mãos para a organização social, mais ampla. E a gente paga o preço por isso. Então, para quem é mais jovem, principalmente, se você hoje está saindo da escola, e está entrando a escola do ensino fundamental e está havendo um péssimo ensino médio hoje que nós temos, péssimas opções de ensino profissionalizante, péssimas leis trabalhistas que não permitem, muitas vezes, que você possa colocar a sua vocação profissional em prática e te joga para fora do mercado de trabalho, às vezes, infelizmente, até mesmo para o mundo do crime, é porque algo deu errado na política. Eu tive esses dias, em um evento, em uma reunião na Fiergs, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, você estava falando dos cursos do SENAI, que preparam os jovens, jovens aprendizes, por exemplo, podem, dos 14 a 16 anos, trabalhar numa indústria, mas, por causa das leis trabalhistas, nessas mesmas indústrias, em que os jovens estão trabalhando dos 14 a 16 anos, impedem, depois de esterem as carteiras assinadas com 16 a 18 anos, de trabalharem lá por causa da dita insalubridade, que é proibida para jovens menores de 18 anos, olha que incoerência, já trabalham dos 14 a 16 como menor aprendiz. Aí, dos 17 a 18, não pode mais, porque tem a tal da insalubridade. Então, para jovens, não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que deixar o emprego na indústria, vai procurar um negócio, talvez, no comércio, talvez um negócio que não é da área que ele aprendeu no SENAI lá, vai ser provavelmente menos remunerado, porque não é especialização dele, e isso quando não vai para o mundo do crime. Então, para quem é jovem, principalmente, começa a prestar atenção bem em quem você está apoiando, votando, e se envolve, se você acha que não tem alternativa. Foi o que eu fiz lá atrás. Eu, na verdade, um dos grandes motivos para entrar na política foi lá em volta, principalmente numa época que tinha muito menos pessoas jovens e participando da política, e dizer, pô, não tem ninguém aqui pensando o que eu penso, defendendo como eu defendo, eu vou lá. E em 2014, quando eu voltei para a política, foi muito por pressão e convite de amigos, mas também por perceber, olha só, se não for por mim agora, e claro, as pessoas mais próximas estavam ali, esse recomeço na política pode demorar mais tempo, vai acontecer, mas pode demorar mais tempo. Então, eu acho importante isso, a gente se dá conta do quanto a política influi em tudo, desde o preço do remédio hoje que a gente paga, a gente paga imposto até para ficar doente no Brasil, porque remédios na Inglaterra, por exemplo, não cobram imposto, no Brasil cobre. Sobre alimentos, etc., tudo que a gente tem hoje, combustíveis, a gente viu agora, aprovamos a redução do ICMS sobre os combustíveis, olha o preço na bomba como baixou. Por quê? Porque antes cobrava muito e, felizmente, isso é uma política muito boa de redução, mas a gente precisa prestar atenção realmente na política porque é ela que influi a maior parte dos gastos que a gente faz no dia a dia, porque o que a gente consome, o que a gente recebe hoje em salário, a gente leva, a gente gasta quase um terço ou mais, dependendo do salário que você recebe, com imposto. E não é só imposto de renda, é imposto que você paga no combustível, que você paga na alimentação, imposto que você paga no teu IPTU, você compra um imóvel, imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto. Compras com cartão de crédito, tudo. Sim, sim. Envolve toda a vida, da pessoa. O mais interessante disso é que a gente terceiriza isso para outras pessoas mesmo. Como isso é importante, por isso você que está ouvindo aí, é importante isso se envolva, participe, e se você entende que tem vocação, também comece a se interessar, participe, porque nós precisamos de boas pessoas na política. E principalmente bem informadas. Como eu sempre digo, não adianta só boas intenções. Se você acha que ainda não está completamente preparado, precisa dar um passo atrás, precisa esperar, também não precisa sair atabalhadamente entrando que daqui a pouco você vai ser um mau representante e no popular você se queima antes de prestar um serviço para as pessoas. Não tem erro nenhum e você tem consciência sobre a sua desinformação. Pelo contrário, acho que é muito nobre da pessoa entender, olha, eu preciso estudar um pouco mais sobre o assunto, entender melhor para defender melhor. E ler muito. ler de tudo, não só de assuntos de direita, porque você é um cara que diz, não, tenta entender o argumento dos outros. E esse é um ponto fundamental que nessa sociedade cada vez mais dividida nós precisamos exercitar. A empatia com o próximo que pensa diferente de nós. Importante. Em vez de agredir o outro ou ofender o outro por ele pensar diferente ou virar as costas e não tentar debater, tentar fazer a pergunta para ele, por que você está dizendo isso? fazer, talvez tenha uma linha argumentativa que possa fazer você refletir sobre seus próprios valores e pensar como aplicando seus valores na argumentação do seu oponente intelectual ou político, digamos assim, ele possa passar a refletir sobre um outro ponto de vista e talvez mudar de opinião. Mas a pior forma é você desprezar a outra pessoa e virar as costas e ir embora. porque pensa diferente. Tem um livro muito bom chamado Mente Moralista de Jonathan Hyde que é um psicólogo moral, ele trata muito desse tema, outro livro do Arthur Brooks Arthur Brooks que se chama Ame Seus Inimigos. Aliás, o Jonathan Hyde inclusive fala da formação dele toda de esquerda e tal, ele não é um cara, ele é um cara de formação progressista. E ele, o título do livro é muito interessante em inglês, Why Good People Are Divided By Politics and Religion que significa porque pessoas boas divergem a respeito de política e de religião. Interessante. Ou seja, não quer dizer que porque a pessoa é de esquerda é uma pessoa má, ela tem índole má, falando aqui alguém que é de direito. Não, ela tem uma forma diferente de ver o mundo e eu talvez com as minhas argumentações, com a forma como eu vejo o mundo e com os meus valores, eu talvez consiga empaticamente entendendo como ela está chegando na conclusão dela, reverter essa forma dela pensar. Mas se eu virar as costas e desprezá-la... Já perdi, né? Perdi. Eu perdi, não outro. Eu acho que ganhei. Se tu fez peito, fui embora, eu tenho razão. Você perdeu a chance de talvez levar alguém a refletir melhor sobre o seu ponto de vista. Interessante, interessante. Isso é algo que hoje em dia a gente tem visto muito, uma dificuldade das pessoas conversarem até dentro da família, essa polarização. Eu não sei, a questão de estar polarizado, eu não sei também se é só no Brasil, se está assim no mundo todo, não sei se é o maior problema, eu acho que o maior problema é como nós lidamos com isso. Eu acho que, porque ter lados distintos e bem definidos, eu não acho até que seja ruim, eu acho até que seja uma coisa boa. o problema é exatamente a forma de lidar. A gente tem visto até pessoas dentro da família brigando por... Isso aqui tem sido um problema, o celular. Porque é muito fácil você mandar uma mensagem desaforada pelo telefone, escrever duas linhas ali, sem olhar outra pessoa no rosto e sem sentir as consequências da tua fala. Sem ver muitas vezes uma lágrima no olho, sem ver muitas vezes como aquela ofensa agrediu no coração da pessoa. E você se sentiu bem, muitas vezes você manda lá e diz diz umas verdades para o cara. E hoje está muito fácil. O Twitter, eu praticamente posto e saio correndo, nem olho os comentários, porque o Twitter é uma loucura. Como eu vi de alguém, é a cracolândia das redes sociais. É um negócio horroroso. Parece que as pessoas que estão lá no Twitter estão... Claro, tem exceções, mas para mim tem sido um repositório de tudo que eu posto nas outras redes, mais para manter quem me segue lá informado do que para debater. Debater ou não debato, mas no Twitter não tem sentido. porque a irresponsabilidade ficou muito fácil. E eu não sou nenhum advogado de lei de fake news, de perseguir pessoas. A liberdade de expressão está para mostrar o quão imaturas e irresponsáveis muitas pessoas são. Porque essas pessoas que têm essas tendências no Twitter, também na vida real, elas vão ter, apesar de ter muito mais restrição em ter esse tipo de atitude, você já sabe depois na vida real, pessoalmente, como ela é capaz de se portar se você não estiver na presença dela. Então, se você impedir ela de fazer isso nas redes sociais, você vai perder a oportunidade de conhecê-la melhor. Exato. Então, eu sou a favor de liberdade de expressão. A pessoa vai lá, aposta o que ela quer, mas ela vai sofrer as consequências sociais disso e individuais, no caso, na vida dela. Então, ficou tudo muito mais fácil hoje. Essa polarização que tantos estão acusando de estar acontecendo no Brasil, ela é mundial. mas também tem um outro fator que eu acho importante trazer para a mesa que não necessariamente é ruim. Aliás, eu até acho positivo na dita polarização, mas aí não é na disputa entre irmãos e irmãs, entre amigos de longa data. Não, isso é péssimo. Eu falo sobre a hegemonia da esquerda que antes dominava no Brasil política, mídia, outras instituições, judiciário e ministério público. E, com o passar do tempo, principalmente desde 2013 para cá, começou a haver rivalidade de um pensamento de direita. Consolidado no campo liberal por 40, 50 anos de trabalho de pessoas aqui no Brasil, começando lá com o Donald Stewart Jr., até o Jorge Gerdau. Eu estive com ele há poucos dias, ele sempre foi um incentivador do liberalismo aqui no Rio Grande do Sul, financiador de importantes institutos como o IE, o Instituto Liberal. Ele ajudou a traduzir muitos livros lá atrás também, de autores estrangeiros. Está mais consolidado no campo liberal, essa formação de pessoas mais de direita, digamos assim, porque direita e esquerda também são conceitos meio fluidos, mas, enfim. E, mais recente, um conservadorismo, que, em alguns casos, é um pouco mais tosco, menos refinado, como deve ser o conservadorismo, a despeito do que dizem os críticos de quem é conservador e não fica falando palavrão, não fica entrando em discussão inútil. Tem gente que acha, não, isso é conservador, tem que entrar em guerra, porque o marxismo cultural... Não, o marxismo cultural está aí. Agora, um conservador de verdade, ele vai justamente valorizar as virtudes da prudência e da sofisticação. E eu vejo muito conservador, o falso conservador, criticando alguns, dizendo que você é prudente e sofisticado, você não é conservador. Isso é uma besteira. Russell Kirk, que é um dos maiores autores do conservadorismo, tem um livro chamado A Virtude da Prudência. O Roger Scruton, que faleceu mais recentemente, mas era o conservador vivo mais célebre dos últimos anos. Eu tive o privilégio, a honra de encontrá-lo duas vezes, uma em São Paulo e uma na Inglaterra. Ele, mais recentemente, teve a sua bibliografia inteiramente, ou quase inteiramente, dedicada às virtudes da beleza, da sofisticação, que são coisas importantíssimas no conservadorismo. Então, onde eu quero chegar com isso tudo? A polarização para isso tem sido importante, porque antes de uma hegemonia de esquerda, a gente via só teses marxistas saindo das universidades, uma coisa maluca. A educação foi muito... A educação, até hoje, é um terror, mas a gente já vê muitas reações, escolas sem partido, que eu acho que esse é um ótimo projeto para debater, é um projeto que para aprovar também não faz tanta diferença, porque você precisa ter uma mudança cultural. Por isso, eu acho que quanto mais tempo em debate esse tipo de projeto, melhor. Você faz audiência pública, você chama os pais, você fala com os professores, você chama a atenção para o problema. O Legislativo não é só para aprovar, ele é para debater, para falar, para falar, como se diz, parlamento. Então, você tem uma hegemonia cultural de esquerda que vai se confrontando com uma nova fonte de direita, liberal, conservadora, que ainda está se consolidando, mas que faz com que quem estava com essa hegemonia na mão fique desesperado. E por isso fale tão mal da polarização. Ah, a polarização é ruim, o que nós estamos vendo aí. Não, não é que eles estão achando a polarização ruim. ressalvo. Não estou falando das brigas de família, etc. Eles estão se referindo, na verdade, ao fato de que agora tem outra corrente de pensamento começando a surgir. Acabou a hegemonia. Vai numa livraria hoje. Eu ia em livraria, eu gosto de ler, eu ia já, quando tinha 12, 13 anos de idade, frequentava, adorava. Quando vinha para Porto Alegre, um senhor de dois irmãos, não, livraria no shopping, adorava. Mas só tinha quase livro de esquerda. Hoje você vê, olha, dá uma divisão meia a meia, dependendo da livraria, do dono, às vezes é parceiro, o livreiro lá não bota o livrinho do Marcel na frente. Então, está mudando a coisa. E para quem tinha hegemonia, isso dói. Sim, sim. Até aproveitando o tema que foi colocado, eu ia te fazer essa pergunta. Eu sei que é muito complexo para explanar tudo aqui, mas, assim, pelo menos pontos principais, importantes, que tu vê, assim, a diferença entre o liberalismo e o conservadorismo, como que o cristão pode se portar dentro disso, se é que a gente pode trazer isso, um cristão é mais conservador, é mais liberal. Não sei se dá para fazer isso, daí tu vai me explicar, você vai me explicar. e quais são as principais diferenças entre o conservadorismo, alguma coisa já citaste, mas e o liberalismo. Até porque eu creio, eu entendo que isso é importante, que os jovens precisam compreender isso. Eu vou tentar ser bem simples. E eu também quero aprender. Eu estou aprendendo junto com você aqui, as perguntas estão ótimas, eu queria até fazer vários cortes e postar depois se me autorizar, que eu acho que vai ajudar bastante muita gente a entender um pouco melhor do que aquilo que a gente pensa. Assim, conservadorismo e liberalismo, para um cristão, acho que o mais importante de tudo para um cristão na vida dele é dizer que ele é cristão, acima de dizer se é conservador ou liberal. Então, eu sou um cristão. A partir daí, quais são as preferências políticas nossas? Estamos mais à direita, estamos mais à esquerda. Queremos mais Estado ou queremos menos Estado? Queremos mais liberdade individual ou menos liberdade individual? Acho que, sob o ponto de vista do cristianismo, eu tenho convicção disso, nós queremos uma limitação do Estado para começar na atividade religiosa. Tudo começa aí. Então, quando a gente fala de liberdades individuais, para um cristão, a mais importante de todos é a liberdade religiosa. Se a gente não tiver liberdade religiosa, não tiver condição de expressar a nossa fé, de nos reunirmos em culto, do que adiantam as outras liberdades para um cristão? É verdade. Começa por aí para um cristão. Sim. Então, nesse ponto, o cristianismo, eu não vou dizer que o cristianismo é liberal ou não é liberal, nesse ponto, o cristão tem um compromisso com a liberdade individual, com a liberdade religiosa. e isso significa que ele tem que garantir também a liberdade dos outros exercerem sua fé. Importante isso. Jesus disse que não pode se impor a fé sobre os demais. Quando os discípulos quiseram mandar fogo sobre os samaritanos, se não me engano, foi essa a história, Jesus Cristo disse que não, não é por aí que se resolve as coisas, nós vamos resolver na conversão sincera da pessoa. A gente vai buscar isso e as pessoas têm livre arbítrio. Então, o cristão, ele precisa ter essa noção, nós não somos a favor de teocracias. infelizmente, a gente vê várias no mundo, todas elas super opressoras. Não somos a favor de mistura de igreja e Estado. Ainda temos países cuja religião oficial é cristã. Tem um, inclusive, em que eu morei. A Dinamarca tem como religião oficial o luteranismo. E olha só que coisa interessante, que eu, quando cheguei na Dinamarca, isso é uma história bem peculiar. Quando eu cheguei na Dinamarca, eu cheguei lá para estudar e eu precisava fazer o meu cartão de saúde. E para fazer o cartão de saúde de residente, você precisa preencher uma lista. É lá, pelas tantas, veio no final da lista lá uma opção. Você é luterano? Sim ou não? Essa foi a pergunta mais aleatória. Se eu sou luterano? Mas podia se perguntar se eu sou católico, se eu sou um bandista evangélico, o que for, mas luterano em específico. Mas por que será isso aqui? Eu perguntei para a pessoa que estava junto. Estava na presta, estavam lá todos os estudantes preenchendo, era o que tinha que ser meio na presta. E aí eu perguntei, preencho por quê? Aí ela disse, você quer pagar mais o imposto ou não? Eu disse, não. Aí ela disse, então marca não. A marca é não. Eu confesso que depois de entregar o papel eu me senti Pedro negando a Cristo, sabe? Eu pensei, poxa vida, mas por que estão perguntando isso? Bom, no fim de semana seguinte eu fui na Igreja Luterana Livre, assim se chama, na Dinamarca, por indicação do meu tio, que é pastor na Igreja Luterana, na da Bélgica, para frequentar o culto lá. E no final do culto fui conversar com o pastor, fui me confessar com o pastor, disse para ele, olha só, vei essa lista, assinei, não, eu queria saber o que eu fiz. E o pastor disse o seguinte para mim, você fez certo, porque a nossa igreja é livre, a nossa igreja não vive dos impostos do Estado, a nossa igreja vive das ofertas dos membros, e assim deve funcionar uma igreja. E essa é uma das grandes tragédias hoje da Igreja Cristã na Europa, que está escorada no Estado para manter aqueles grandes e lindos, sem dúvida, templos, construídos em outras épocas, mas que hoje estão vazios, sem membros para pagar as ofertas, contando com o subsídio do Estado. Pior ou tão ruim quanto. Como a igreja, o Estado é laico e ele não pode, por exemplo, no caso de Holanda, etc., lá na Dinamarca, é um Estado ainda com a igreja oficial luterana, mas é um Estado laico. São peculiaridades. Mas como essas igrejas cristãs recebem subsídios, você não pode negar como governo o subsídio às igrejas de outras denominações, muçulmanas, quaisquer que sejam, que também estão sendo financiadas hoje pelos governos. Então, isso é muito perigoso. Então, a separação, a distinção entre igreja e Estado, como diz Lutero, ele não fala em separação. Eu falo isso no meu livro. O Tiago fala junto comigo e ele com mais propriedade para ser teólogo. Eu sou cientista político. Mas Lutero falava em distinção dos dois reinos. O que eles são distintos? Porque, assim, a gente fala em separação para deixar claro. Nós não queremos nos meter no Estado, o Estado não se meta aqui. Não vem nos cobrar impostos para a gente poder exercer nossa liberdade religiosa, de templo, de culto. Claro que a limitação nos imposta é aquela que está na Constituição. Tudo certo. Agora, o Estado que não se meta aqui, nós não nos metemos no Estado. Mas não tem como separar a tua vida, Felipe, de cristão, da vida em sociedade. Você é uma pessoa só. Sim. Então, agora vamos para o liberalismo e conservadorismo. Desculpa se me alonguei nessa anedota aqui da Dinamarca, mas eu achei interessante contar. O liberalismo e conservadorismo. Eu gosto de dizer que eu bebo das duas fontes de uma forma bastante equilibrada. Sim. Eu acho que... E tem uma frase que eu não vou saber repetir ela na literalidade. Até eu tenho que recuperar, mas o Pugina, que é uma pessoa que eu gosto muito. Arquiteto, escritor, católico, membro da Academia Rio Grande do Rio de Janeiro é o seguinte. Para todo liberal, é claro que existem instituições que precisam ser conservadas. E para todo conservador, é claro, ou está claro, é evidente, que existem liberdades a serem defendidas. Então, na verdade, as duas coisas se conversam. Claro que vai ter um que vai puxar mais para o lado. Não, eu sou conservador, eu tenho umas coisas aqui que eu não defendo na liberdade de mercado. Acho que não pode ser tão extensiva como os liberais defendem. E vai ter liberais que vão dizer, olha, acho que tem conservador ali na outra ponta que está tentando nos impor como a gente tem que viver em sociedade. Se pode casamento entre homossexuais ou não pode. Então, essas coisas, muitas vezes, vão dividir aqueles que estão mais do meio para o extremo. Mas eu diria que quem está no meio para o centro, do meio para o centro é engraçado, né? Mas do meio para onde as duas vertentes se tocam, há muito sentido em beber de ambos os lados para ter uma vida virtuosa de valorização de quem produz, de valorização do indivíduo como realmente um agente de mudanças na política, de combate à corrupção, a privilégios, etc. Acho que tudo isso faz parte da vida do cristão que, enfim, vai buscar viver uma vida de humildade, de temor a Deus e de se conseguir amealhar mais bens por conta do seu esforço, do seu mérito, também saber numa proporção justa, junto com os demais, oferecê-los voluntariamente da forma como for, em trabalho, em doações mesmo, tanto a ação da igreja como a ação social. Entendi. Importante. Esse equilíbrio, na verdade, basicamente um equilíbrio entre essas vertentes de pensamento. Citaste vários autores aqui, eu vou aproveitar depois e vou estudar, vou ler. Importante. Tenho certeza de que quem está nos ouvindo está aprendendo bastante como eu estou aprendendo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente percebe na vida prática, até agora a gente está nessa época de pleito, de eleições e tal, o que eu percebo assim? Eu percebo que em vários momentos, não todos, mas em vários momentos eu me vejo diante da urna e eu preciso votar em alguém, certo? Como cristão, esse alguém, às vezes, que eu vou votar, não é lá uma pessoa que em tudo faz o que eu faria, o que eu gostaria que ele fizesse. Eu percebo isso na igreja. Eu percebo a igreja assim, ah, o candidato tal, mas ele falou, fala umas palavras de baixo calão, palavrões, às vezes até ofende alguém. Realmente, a gente pensa assim, poxa, eu não gostaria que ele fizesse isso. Mas, por outro lado, tu te vê assim, tá, mas eu vou votar em quem, né? Tipo assim, existe um candidato perfeito, né? O que a pessoa tem que ter em mente ali, quando ele está diante da urna, né? Eu vou votar, tudo bem. Quais são as principais, assim, as principais coisas que eu tenho que ter no meu coração, na minha mente, ao dar o meu voto para alguém? porque dificilmente, pelo que eu percebo, vou achar um candidato perfeito, né? Talvez a gente consiga achar um pouco mais alinhado, né? Mais estudado, como foi dito, estudado no sentido de estudou para aquilo, se preparou, se dedicou, mas nem sempre é assim, né? Como que um cristão deve, ou as principais coisas que tem ter na mente dele na hora de fazer esse voto? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos eleição em dois turnos para cargos executivos no Brasil. Vamos começar pelos cargos executivos, depois eu vou falar um pouco de congresso de novo, que eu acho que é a eleição mais importante. Mas é claro que a tua pergunta vai muito mais no sentido executivo, porque são menos opções, né? Sim. Nós temos dois turnos. O que significa isso? Que no primeiro turno a pessoa escolhe aquele candidato que acha que é o melhor. Claro que vai ter diferença, sempre tem, ou tem diferença com você, tem diferença com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos, nunca vou ter, 100% de convergência com alguém. Vai ser problemático. Ou eu ou outra pessoa é problemática. Algum problema tem aí. Então, assim, primeiro nós vamos tentar achar a pessoa mais convergente e o número de opções é maior. Então, acho que já começa errado quem acha que só tem duas opções. Hoje, para presidente da República, por exemplo, no Brasil, ou para governador no Brasil. Não tem várias. Tem menos do que em anos passados, porque, infelizmente, o fundão eleitoral está reduzindo o número de candidatos, por exemplo, para presidente da República. Por quê? Como o dinheiro público caixa é o mesmo para os partidos políticos, o valor que eles têm é o mesmo, eles não estão mais arrecadando na sociedade, que eu acho um erro. Só o novo abriu mão do dinheiro público e nós arrecadamos na sociedade. Como não arrecada na sociedade o valor é o mesmo, digamos, o partido tem 200 milhões de reais, se ele tiver que separar 50 milhões de reais para a campanha para presidente, os candidatos a deputado que poderiam ter os outros 150 milhões, poderiam ter os 200 milhões e vão passar até 150, vão chiar, porque eles querem dinheiro para a campanha deles. Então, por isso, a gente viu vários candidatos existindo. O Dória não foi só por isso, mas foi em parte por isso. O Moro foi quase exclusivamente por isso. O Janones também, por causa do fundo. O Pablo Marçal foi tirado do partido, era para ser um candidato a presidente também. O partido, no fim, foi apoiar, se eu não estou enganado, agora o Lula e tirou dele a candidatura, porque ia custar também dinheiro. Não sei se ele ia bancar ou não com o dinheiro dele, mas o partido criou dinheiro para outros candidatos. Então, infelizmente, essa questão do Fundo Não Eleitoral está reduzindo o número de candidatos. Mas ainda assim, nós temos sete ou oito opções, o novo mesmo tem o seu candidato, que é o Felipe Dávila, que é o meu candidato a presidente da República. Bom, então, primeiro erro é achar. O primeiro turno tem só duas opções. Não, tem duas opções, estão melhores na pesquisa. Mas os outros só vão ter chances se a gente votar. Se a gente disser que os outros que não têm chance, não têm chance mesmo. Eu sempre digo, tem duas coisas que prejudicam qualquer candidato. Dizer que não tem chance é o que já está eleito. Então, essas coisas, a gente tem que fugir dessas duas observações. Aí tá, aí vai para o segundo turno. Aí a gente acha que tem duas opções. Mas não, a gente tem quatro opções. Todas elas são assim, eu não posso dizer que uma opção é imoral. É a opção do cidadão. O cidadão vai lá. Ele tem a opção de votar em um dos dois. Eu vou deixar ela por último. Tem a opção de votar em branco, de anular ou de se apester. Então, são quatro opções. Claro que no Brasil, como o voto é obrigatório, você ainda paga uma multinha lá e tal, no Covid nem teve isso. Mas eu acho errado. Achei que ser facultativo. Até para quem quer ir votar, vota. Quem não quer, vai forçar a pessoa a votar. Então, o cara já decidiu que não está querendo participar. E mesmo assim, você vai forçar o cara a votar, vai votar mal. Ou vai votar porque alguém comprou o voto dele, ou sei lá. Então, melhor não... Eu sou a favor de voto facultativo, que é voto... Você opta se vai votar ou não. Mas tá bom. O que significa se você... Vamos começar pela abstenção. Você decidiu se apester. O que é? Você lavou as mãos para tudo. Diz assim, ó. Decidam. Decidam por mim. Eu não vou, não tenho interesse, não gosto de política, ou acho que os outros vão decidir melhor do que eu. Decido. Segunda opção, anular o voto. A voto é revolta. Diz assim, não, eu sou contra tudo o que está aí. Não é lavar as mãos. É assim, é demonstrar que eu estou contra. Estou contra esses dois candidatos, estou contra o sistema, estou contra a política, sou anarquista, sou sei lá o quê. Eu não concordo com esse negócio. Estou anulando o meu voto. Botei lá 99. Anulou o voto. Voto em branco. Tanto faz se for candidato A ou candidato B. Os dois vão continuar a mesma coisa. Eu só quero dizer, olha, o sistema é esse, tá? Vim votar, me preocupei com a democracia ainda, mas vou votar em branco porque para mim tanto faz. Qualquer um dos dois está bom. E depois aí a opção que é entre um e outro, você me perguntou como o cristão tem que avaliar. Eu acho assim, de novo, a gente não vai ter como concordar 100% com uma pessoa. E quando chegar nessas duas opções, talvez a gente não concorde nem 20% com as pessoas que estão lá porque é o que restou. É o que restou. É o que a democracia nos ofereceu dentro desse sistema tão caótico que é a democracia brasileira, como eu falei mais cedo, em que partidos políticos se formam num cartel e dão tão poucas opções para a gente votar. Mas são as duas opções que restaram. O que eu diria para um cristão? Olha para a floresta, não para a árvore. Interessante. Você vai ver o candidato A e o candidato B. Olha os resultados, se são candidatos que já foram presidentes, no caso que a gente tem agora, ou se são candidatos que já têm um passado político. O que apresentaram na sua vida como um todo? Ou quando foram um governo como um todo? E quais foram os resultados colhidos pela sociedade? Sim. Não gosta a pessoa? Não gosto. Tenho um pavor. mas assim, é uma opção moral e é a opção que eu costumo fazer. Eu nunca votei em branco. Pode ser que um dia venha a votar em branco. Anular menos ainda. Imagina, eu anular e dizer que estou contra todo o sistema? Não. Estou dentro do sistema para mudar o que eu acho que estou errado, mas não vou anular. E me abstei também, nunca me abstei. Então assim, eu vou pela teoria do mal menor. Eu vejo assim, qual que vai gerar menos mal para a sociedade estando lá no governo ou qual, similarmente, apresentou melhores resultados. E aí você faz a comparação. Eu sugeriria para um cristão fazer isso. Sim. E quanto a deputado, aí sim, aí as opções são infinitas quase. Só aqui no Estado são mais de 500 candidatos nessa eleição para deputado federal. Na última eleição foram 400 e poucos. Sim. Então nós aumentamos em 25% o número de candidatos. Candidato tem aos montes. O que o cristão precisa fazer? Acho que ele precisa pensar, principalmente quando há tantas opções que ele está contratando aquela pessoa para um trabalho de quatro anos. Não é uma profissão. É uma vocação que você exerce durante quatro anos. Eu acho muito mais importante você ver o currículo e as realizações da pessoa do que as promessas que ela vai fazer. Naquele mesmo sentido de que boas intenções muitas vezes não geram bons resultados. Então você tem lá um político que diz para melhorar a saúde, segurança, educação, se votar em mim. O que você fez? E se você não estava na área pública, não importa. Eu já fui candidato sem ter sido da área política antes. Eu estava fora da política e decidi entrar. Mas o que ele fez na vida privada que justifica ele ser candidato na política e ter o meu voto? Ah, ele tem preparo na área. Ah, ele tem realizações de trabalho voluntário. Ah, ele é uma pessoa articulada. Não sei. Ele tem popularidade. É importante? Claro. Não é o mais fundamental. Senão, a gente tinha um monte de gente popular que está eleita aí fazendo grandes coisas. Mas é importante também porque o cara que é popular ele consegue se comunicar bem com as pessoas. Tem que só ver se essa popularidade dele está respaldada em conhecimento técnico e etc. Acho que isso é importante também levar em consideração. Claro. Sim. Ah, muito legal o papo aqui. A gente já está mais de uma hora conversando. Pois é, está ótimo. Está ótimo. Ah, e importante na qualificação, um dos discursos meus quando era deputado estadual ainda, eu ainda vou postar em breve nas redes de novo para relembrar, mas que mais repercutiu foi um que eu disse que as pessoas muitas vezes cobram que os políticos tenham preparo. E eu concordo com isso. Tanto é que o Novo, aliás, é o único partido que faz processo seletivo. A gente faz prova e tudo para ser aprovado e para ser candidato. Nós temos que ter qualificação para isso. A Laura fez processo seletivo, foi aprovada, é candidato a deputado estadual. No entanto, eu disse na tribuna algo que é difícil o político dizer. Ele disse, é importante o político ter curso. Agora, do jeito que os políticos são eleitos hoje, quem mais deveria ter curso é o cidadão, o eleitor. É verdade. Porque está votando mal. O eleitor tem que aprender a votar melhor. Não adianta você dar curso para o político e o eleitor votar mal. Então, eu acho que essa observação ali viralizou. Foi um negócio maluco, uma coisa que até alguns depois, quando eles saem da tribuna, está louco, falou um negócio desse. Não estou atacando o eleitor. Estou dizendo, eleitor só precisa se informar melhor para votar. Porque do jeito que está, é consequência do voto que a gente dá lá na urna. Então, ou a gente se move para divulgar melhor os candidatos bons, aqueles que concordam com as nossas ideias. Tenho certeza, muita gente vai assistir esse podcast, não vai gostar. Tudo bem. Divulguem, inclusive, que não gostou para os seus amigos. Não vota desse cara que eu não gostei do que ele falou. Vota outro. Ou os que gostaram, divulguem também. Então, a gente só ficar com a informação é oportunidade perdida. Ficar com ela só para a gente. A gente precisa espalhar, levar adiante. Aí está a mudança. Exatamente. Eu vejo como isso é importante. Essa é a nossa ideia. Porque essa informação deve gerar no coração das pessoas esse desejo por mudança e do jeito correto. Queria te fazer uma pergunta importante. Vou aproveitar a minha oportunidade. Tu tens essa vivência em Brasília. Como é que foi essa experiência lá? E já aproveitando também, explica para a gente um pouquinho como que é essa questão de votos proporcionais, acho que é assim, não sei se é assim que se diz. Sim. porque também isso na hora de a gente votar, principalmente na questão do legislativo, tem um grande impacto. Tem. E às vezes, o cidadão comum, eu mesmo, a gente tem uma dificuldade de compreender bem como é que isso funciona. Não sei se tu poderia falar um pouquinho como é que foi a tua experiência lá. Como é que tem sido? Vamos lá. Vamos encaixar as duas perguntas numa resposta só. Então, vou começar pela segunda pergunta porque acho que vai me ajudar na resposta da primeira. voto proporcional, como funciona? Você pega as 31 cadeiras que você tem no estado do Rio Grande do Sul, imagine que tenha, e é mais ou menos isso, não um pouquinho menos, mas 6 milhões e 200 mil votos válidos para poder fazer o cálculo mais fácil, para quem está nos acompanhando. Pega 6 milhões e 200 mil votos, divide pelas 31 cadeiras, você vai ter um número de 200 mil votos. significa que para cada cadeira do Rio Grande do Sul ser ocupada lá em Brasília são necessários 200 mil votos feitos pelo partido político. Então, é o seguinte, o partido político A recebeu 600 mil votos, dividido por 200 mil, teve direito a colocar três deputados federais. Quem são os três deputados federais eleitos pelo partido? O primeiro, o segundo e o terceiro mais votados pelo partido. Então, o primeiro fez 110 mil votos, o segundo fez 90 mil votos, o terceiro fez 80 mil votos. Entendi. Então, se somos três, dá 280 mil, dá muito menos dos 600 mil. De onde vieram os outros 320 mil? De todos os outros candidatos do partido que fizeram menos do que 80 mil votos. Então, os que fazem menos votos somam votos para os que se elegem. Então, é engraçado, eu até ouvi um vídeo, está circulando aí sobre o voto proporcional, dizendo que só 27 deputados se elegeram sozinhos. E é verdade, eu fui um desses casos. Eu fui eleito com 349 mil 855 votos. A minha votação deu quase para fazer duas cadeiras só os votos que eu recebi. Eu sou muito grato por isso. Obrigado a todos que aproveitam a oportunidade e deram a confiança do voto nas eleições de 2018. É muito voto. Teve uma regrinha que foi implementada na eleição passada que prejudicou o novo. Porque como eu fiz essa votação, somando os outros candidatos de partido, nós chegamos a 430 mil votos, nós tivemos direito às duas cadeiras, não era 200 mil cada cadeira, era 182 mil, não importa, de qualquer maneira eram duas cadeiras. Tinha uma regra que dizia o seguinte, tem ainda, que o candidato para se eleger precisa fazer no mínimo 10% dos votos necessários para o partido ter uma cadeira. Ou seja, voltando para a situação hipotética de 200 mil, 20 mil votos é o número mínimo que um candidato o deputado precisa fazer para se eleger. Que é para evitar, daqui a pouco um candidato faz 450 mil votos, elege dois, mas o segundo fez 5 mil. Foi o que aconteceu inclusive no novo na vez passada. Eu fiz essa votação de 349, o segundo, em vez de fazer 18 mil que era necessário, acabou fazendo só 11. Então ele acabou não entrando. Dessa vez, a gente está melhor organizado nessa situação na nominata federal para se acontecer de a gente eleger mais deputados, o segundo, o terceiro, terem os votos necessários para a gente montar a bancada. Por que eu comecei por este exemplo de como é a eleição proporcional? Porque quando eu decidi sair do PP para ir para o novo, foi uma decisão pensada também em virtude do ambiente que eu ia encontrar em Brasília se fosse eleito. Eu já era do PP, aqui no Rio Grande do Sul me dou muito bem com muitos parlamentares, com lideranças, fui vereador, poucas coisas contra, claro que aqui ali a gente tem divergência, normal, mas deixei muitos amigos no PP, felizmente, quando saí para o novo que continuo com ótima relação. Agora, eu já tinha experiência, já tinha trabalhado em Brasília antes, conhecia, perdão, o PP lá de Brasília, PP progressista lá de Brasília, e eu sabia que se eu fosse eleito eu estaria numa bancada com em torno de 40 parlamentares que divergem muito entre si em muitos temas que são dessa política assim, só da emenda parlamentar e tal, na hora do voto de temas importantes para quem é liberal, para quem é conservador, para quem defende direito, não são unidos. Isso, para não falar da série de escândalos de corrupção que envolveram vários membros do Partido Progressista Nacional, assim como de outros partidos políticos. Então, quando eu decidi ir para o novo, além da afinidade com as ideias e valores do partido, eu fui porque eu sabia que se eu fosse eleito pelo partido que faz processo seletivo, que as pessoas tenham um ideário parecido, nos outros estados e também no Rio Grande do Sul se nós viessemos a eleger mais candidatos, eu estaria junto numa bancada unida, um time que rema para o mesmo lado de pessoas que têm ficha limpa porque precisa ter e etc e tal. Então, por que é bom e qual foi a minha vivência, por que Brasília para mim foi uma experiência no fundo muito boa nesse ponto de atuação e me deu a possibilidade de ter uma expressão tão grande mesmo sendo deputado de primeiro mandato que é raro? Porque eu estava num partido que remava para o mesmo lado, se eu estivesse no PP eu tenho certeza que eu não teria a mesma exposição que eu consegui no novo. E também é o que me dá segurança hoje nesse sistema proporcional que eu sou contra, mais cedo a gente falou sobre voto distrital, prefiro, mas nesse sistema proporcional pelo menos a gente tem a garantia de quem vota no novo está dentro da mesma ideologia, vai representar bem. Se o fulaninho, aqui o caso de Porto Alegre, agora Felipe Camosato, é candidato a deputado estadual, ele tem grandes chances de se eleger, fez um ótimo mandato de vereador, deve ir à Assembleia Legislativa, quem assume no lugar dele? Justamente o TJ que escreveu o livro comigo, ele é suplente de vereador, ele é candidato a deputado estadual hoje, mas ele também é suplente de vereador, se o Camosato se eleger a deputado estadual e porventura o TJ, estou torcendo também por ele, mas não se eleger, ele vai virar vereador e vai continuar na mesma linha que o Camosato vem, vai ter uma diferença aqui, uma forma diferente de lidar ali, mas isso me dá a tranquilidade sim de que esse sistema proporcional, por pior que seja, ele pelo menos está sendo aproveitado da melhor forma possível. E minha experiência em Brasília lá então foi essa, uma experiência de time unido, uma experiência de muitas vitórias, mas mais derrotas ainda, muitas frustrações, nós somos só oito, de 513, e aqui vai um recado final sobre a experiência de Brasília para aqueles que são novos e querem entrar mudando o mundo, que é importante ter esse idealismo, não tenha dúvida, mas querem mudar o mundo e acham que vão conseguir isso em quatro anos ou nos primeiros discursos que derem na Câmara, não é assim. Eu vi muita gente, lamentavelmente, entrando lá na Câmara dos Deputados, no plenário, com discursos bonitos, com mudança, com não sei o que, que iam fazer diferente, se decepcionando. Não é assim que funciona, para você aprovar um projeto, a essência da política é conversar, é dialogar, é você abrir mão, não de valores, mas de certos pontos de vista, para poder apoiar, para receber apoio nos teus próprios. Então, é um trabalho que não se esgota em um mandato. E eu vi muita gente se decepcionando, continuando numa parada de ficar falando as coisas, mesmo sabendo que não ia resolver nada, e nos bastidores, trabalhando só pela sua própria reeleição. Votando contra o fundão, por exemplo, e agora usando o dinheiro do fundão para a sua campanha. Então, isso me decepciona, apesar de não me surpreender muito por conhecer melhor Brasília agora. É muito fácil você chegar lá e se decepcionar com o ambiente. O mais difícil é você pensar, não, isso aqui é uma missão, eu vou ajudar a trazer o maior número de pessoas comigo aqui na próxima eleição para estar junto. Eu não sou insubstituível, muito antes, pelo contrário, eu sou só um, em 513, se em vez de oito nós tivermos 16 no Novo e outros deputados em outros partidos, a gente não despreza ninguém, pelo contrário, a gente convida todo mundo a estar junto em vários debates de outros partidos também. Se a gente tiver mais gente lá, essa é a vitória que eu quero ter na política, para poder sair e me sentir desnecessário. e sentir que eu diminui o poder que os políticos têm na mão depois do período que eu passei servindo o meu país lá em Brasília. Sim. Última pergunta que eu queria te fazer. Acho que alguma coisa a gente até abordou, mas assim, de uma forma mais aguda, vamos dizer assim. O que você diria para um jovem, pensando acho que até na sua história, para um jovem que se sente impelido a entrar no mundo da política, quero representar, quero me fazer ouvir, quero mudar as coisas, tem esse idealismo. O que você diria para ele, baseado na tua experiência, que é importante ele fazer um pouquinho antes de tu entrar, de tu dar espaço, faça isso, isso e isso. Para mim foi importante. Enfim, o que você diria para esse jovem? Acho que duas coisas são muito importantes. Se aconselhar com quem tem mais experiência que você. Isso vale na igreja, falar com o pastor, isso vale na política, falar com alguém que você conhece que é vereador, que você confia. Eu recebo mensagens no meu inbox com muita frequência. Pessoas querendo participar na política, direct, inbox e tal, e eu encaminho para ser uma pessoa de uma cidade do interior para a liderança local do Novo, ser uma pessoa que não tem liderança local, a gente tenta ajudar de alguma forma. Acho que é importante se aconselhar com quem você confia, mas o mais local possível, inclusive seus pais, seus familiares e tal, para ver como eles aceitam essa ideia e trabalhar um pouco isso. Como eu digo, os meus pais, por exemplo, que não são nada político, o último registro de um político é um tataravô meu que foi vereador de uma cidadezinha da Holanda, que eu conheço em registro político. É um negócio muito distante da minha família. e nenhum pai ou mãe hoje em dia cria o filho para ser político. É uma coisa interessante de dizer. É interessante. É até depreciativo. A gente fala no livro, o Lutero dizia que as igrejas, as escolas, deviam separar os melhores meninos para a igreja e para a política. E hoje a gente tem essa visão horrorosa de que política é coisa do diabo, é coisa nojenta, não tem que participar. Então, esse é o primeiro desafio que a pessoa que quer entrar na política ela vai ter que enfrentar. Eu enfrentei. De vencer resistências dos amigos não acharem que estão entrando para fazer sacanagem, para roubar outro, para etc. E se aconselhar bem. E o segundo é se informar. Buscar fontes de informação, como eu disse, diversas, não pegue só de uma forma de pensar, mas busque de se aprimorar e entender melhor os pontos que você defende. Exercite. escreva, poste, vai errar às vezes, não tem problema. Discuta com respeito, sem ofender. Busque ouvir o outro ponto de vista. Acho que é por aí. Eu já cometi muitos erros nesse taberno. eu estou aconselhando já tendo passado por muitas dessas fases e já tendo errado muito. É normal. A gente aprende errando, mas é importante que quando a gente está errando, a gente busque fazer o certo. Eu tenho uma postura bastante diferente, ainda que no conteúdo seja praticamente igual, claro, aprimorado ao longo dos anos de estudo e tal, mas é uma postura bastante diferente daquela que eu iniciei lá atrás. É normal. Até o tempo vai fazendo isso. Mas para quem é mais jovem, tem certos ímpetos que você não segura. tem que deixar. Agora, sempre com responsabilidade, sempre com respeito ao próximo, sempre tentando, enfim, de uma forma bem informada fazer a sua parte e buscando conselhos, repito, com pessoas que são mais experientes do que você. Sim. Então tá, muito obrigado por esse tempo aqui. Acho que o papo foi muito bom. Eu gosto do assunto, gostei do convidado também, inteligente, sabe muito, aprendi bastante. Tenho certeza que você que está nos assistindo, nos ouvindo aí pelo Spotify também, aprendeu muito. Não sei se você quer deixar um recado final, pessoal, fica à vontade, se quiser. Eu te agradeço muito a oportunidade. É claro que a gente está num momento de eleição, então eu estou em campanha eleitoral, quem quiser me acompanhar pode me seguir nas redes, pode, se eventualmente quiser participar como voluntário, por exemplo, tem todos os links no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais para acompanhar. e além disso, porque eu estou aqui para falar mais de, apesar de ser época de campanha, não falar tanto de mim, falar de política de forma geral, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Filipe, foi uma das melhores entrevistas que eu pude conceder por causa da qualidade das perguntas, por causa do papo importante nesse momento e por causa do público que você atinge. A gente precisa ter mais jovens e jovens cristãos envolvidos com política, não misturando as coisas, como eu sempre digo, justamente por isso tem que ter mais jovens cristãos envolvidos, tem que ter mais gente que saiba qual é a função da política, qual é a função da igreja, para não fazer as coisas de forma equivocada. E eu estou à disposição tua para vir mais vezes, quero agradecer de novo de coração a Laura por ter me proporcionado esse convite, também a Cris, que as duas aí trabalharam bastante para a gente marcar essa oportunidade aqui contigo e desejar que Deus te abençoe, abençoe teu ministério aqui na igreja, teu trabalho também no podcast e todos aqueles que te acompanham. Sim. Muitíssimo obrigado. Eu te agradeço, eu que faço esse agradecimento até porque sei da época que tu está vivendo, correria que é por ter tirado esse tempo aqui na tua agenda estar com a gente, muito obrigado. De novo também a Laura, a Cris, obrigado por fazerem essa conexão importante aqui, papo super bom. Eu queria aproveitar, só para encerrar, uma coisa que eu sempre faço quando eu vou em programas apresentados por cristãos ou mesmo quando eu frequento atividades da igreja para falar sobre política e falar sobre a minha candidatura. eu sempre digo o mais importante que a pessoa cristã pode fazer por mim e por isso não faço pedir de voto, isso tudo é coisa que a gente faz no momento adequado, é orar por mim e orar por todos aqueles que estão na política para que Deus possa seguir iluminando os passos e seguir dando ao nosso país o futuro que ele realmente merece por meio das autoridades que, enfim, estão investidas de poder. Então, esse é o pedido final que eu queria fazer para todos vocês que assistiram esse podcast. Sim, sem dúvida. Conselho da palavra de Deus, né? Paulo, inclusive, fala a Timóteo para a gente orar, inclusive, para aqueles que estão investidos de poder, para que tenhamos uma vida mansa, tranquila e que possamos anunciar bem a nossa fé. É importante. Muito obrigado, né? Te desejo muito sucesso. Sou assim, vejo o teu trabalho. Acompanhe um pouco de longe mais pelas redes sociais, mas vejo a importância dos temas que tu tens defendido representando bem a gente ali. Então, segue nesse trabalho. A gente segue orando por ti, confiando nisso. Gente, tenho certeza que vocês foram extremamente abençoados. Não esqueçam, se abençoou você, vai abençoar mais alguém. Compartilha esse conteúdo e envia para todos os teus contatos. Certo, gente? Deus abençoe vocês e até um próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho